Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos fazer hoje Ela pode ser feita em cabelo cacheado Mas essa parte tem que estar bem lisa Porque nós vamos escorregar isso aqui pra cima Eu vou ensinar já já pra vocês Aí você cacheia depois ou mantém os seus cachinhos nas pontas, tá bom? Queria agradecer a Sandra Regina Rê, um super beijo, eu amei, viu? Meu aniversário é só em setembro, mas já tô ganhando flores Olha que linda Um beijo Essa trança vai começar assim Nós vamos pegar aqui no alto da cabeça, atrás Uma mecha larga De cabelo Que você vai dividir em duas partes Essas duas partes serão fixas Elas vão assim até o final da trança Não vai adicionar e nem tirar nada delas Cruzar Uma vez E aí eu vou começar pegando uma mecha Lá da frente Penteia bem Eu vou passar essa mecha por cima Da primeira Por baixo Da segunda Agora Segura ela aqui Que eu vou adicionar Uma mecha do outro lado Nesta daqui Penteia Penteia E novamente Olha Aí eu volto Com essa mecha Que é a mesma mecha que eu vim E adicionei uma Eu vou voltar Por cima Da primeira E por baixo Da segunda Tá vendo? Essas duas aqui Do centro Elas continuam fixas Só essa que vai se movimentar Pra lá e pra cá Vou ajuntar com essa mecha móvel E vou vim Por cima da primeira Por baixo da segunda Eu quero agradecer A Juliana Medeiros Que Ela faz Ela vende acessórios De nail art Vocês já viram né Que eu gosto De uma unha diferente E ela mandou pra mim Uns carimbos de unha Umas coisas muito bacanas Ela vende pela página No Face E também no Mercado Livre Tá aqui embaixo A página dela Como você encontrar E também lá na descrição Do vídeo Continuo aqui Olha Pegando as mechinhas Lá da frente Passando Tem que pentear bem Passando por cima Da primeira E por baixo Da segunda Vamos mandar beijo Bruninha Vi Aline Sabino E Beatriz Costa Beijo lindas Muito obrigada Pela participação No canal Compartilhamento Dos vídeos Comentários Faça você também A sua sugestão Comente Se gostou Se não gostou Inscreva-se No canal Compartilhe Marque um amigo É tudo super importante Aqui Agora Agora para finalizar Eu vou Eu vou pegar Uma passada Só Sem Embutir E gente Tudo bem Frouxo Tá Não faz apertado Porque senão Você não consegue Empurrar E depois E vou manter Aqui as duas Fixas Para baixo E a Móvel Aqui na lateral Vou pegar A base E vou empurrar Isso tudo Para cima De uma vez Só Pronto Esse cabelo Ficou espanado Aqui A gente Desembaraça Com carinho E com cuidado Eu vou colocar Essa Esse ponto De luz Em espiral Que eu gosto Acho super bonito Você pode também Colocar flores Laços O que você quiser E se você gostou Do vídeo Aproveite Para compartilhar Marcar um amigo Uma amiga O restante Do cabelo Você pode Manter os seus Cachinhos Pode fazer Cachinhos Também Que fica super bonito Muito obrigada Por assistir Um super beijão E até a próxima